Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama A loucão doidona, a loucão doidona Abaixa a matição, tu quer vir que tombe 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 Uma barra, uma barra, uma barra, uma barra... Tchau, tchau, tchau!